Mãe adorada Sei que tem chorado tanto por mim Mas Deus me guia, oh mamãezinha Por favor não sofra tanto assim Não, não chore mais, santa querida Eu já tive tanta mágoa e dor Foi a minha escola, a própria vida E o mundo, o meu grande professor Há muitos anos E deixei ainda criança Ai, quanto chorou, pobre mãezinha Tenho aquela cena Na lembrança Guardarei por toda a vida minha Oh, seu retratinho já apagado Não me canso nunca de olhar Choro ao ver seu rosto adorado E eu não pude nunca mais beijar Mas se eu choro É de saudade da senhora Pois em tudo mais Sou bem feliz E ser vivo pelo mundo afora Foi porque Jesus Assim eu quis Mas eu já não sou um andarilho Tem um doce lar e uma mulher Acende um abraço de seu filho Adeus até um dia Se Deus quiser Se Deus quiser